Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek e eu tô muito feliz porque eu amo entrevistar e dessa vez, nesse vídeo, eu trouxe uma entrevista que eu fiz com o elenco de dubladores de A Patrulha Canina. Gente, foi tão legal porque eu entrevistei a Lili Wirley, que já tava no primeiro filme com o Liberti. Eu entrevistei o Igor, que é marido da Lili, e ele faz o Hank nesse filme e também o filho deles, Antônio, que faz o Tote, que é um dos filhotes aqui, que aparece na Patrulha Canina, ou seja, entrevistei a família toda e foi muito legal essa entrevista. Eu amo entrevistar crianças e assim. Se você tem filho, se você quer levar seu filho, leva seu filho porque vai ser super divertido e sim, aprecie a nossa dublagem brasileira porque tá muito fofinho, o Antônio super curtiu e vocês vão ver na entrevista que assim, a vibe foi uma vibe bem família e bem divertida até porque criança, né? Criança sempre deixa a vibe muito legal. Mas antes eu vou pedir, claro, pra você se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo se vocês vão assistir, o que vocês acharam da entrevista e eu tô muito empolgada, assistam aí. Oi, gente, prazer estar com vocês, família reunida. É sempre bom, né? É sempre bom. Melhor assim, pessoalmente. É, que bom falar com você. Ah, eu que agradeço. Primeiramente, eu queria falar sobre... Nessa sequência de Patrulha Canina, os cães, eles recebem poderes especiais. Se vocês precisassem de poderes, quais poderes vocês escolheriam? Um só. Um só? Tem que ser dois Patrulha, eles não podem ser qualquer um. Qualquer um. Ai, eu... Sabe o que eu tenho vontade? É, eu queria voar. Eu queria ter um super poder de voar. Voar é bem bom. Não é? É de Sky. É de Sky. É de Sky boa. A Sky boa, né, nesse filme. É maravilhoso. E você? Cara. Vai, corre, cara. Você é muito libriano. Ele é super indeciso. Eu também sou libriana. Você é libriana. Ele é muito indeciso. Vai, escolhe. Eu acho que o poder tá liberte. Elástica. E fantástica. E você, papai? Eu ia escolher, já que é pra ser super-herói, um poder de revelar a verdade. Olha, um ótimo poder. Uau. Aí eu pego todo mundo no pulo, sacou? Bom, a Lini já tava no filme, né? É. Então eu queria saber como que foi o convite de vocês dois. Se foi trio, se foi dupla. Ah. Antigo. Mas é mais ou menos isso. Se a gente for, a gente quer fazer. E eles acharam, eles toparam a ideia aí pra gente. Foi muito legal. Porque o Antônio sempre quis muito. Ele sempre falou. Eu quero dublados. Aí eu comecei a pensar pra gente, mas da onde essa criança tira aí com tanta convicção? E quando aconteceu, eles ligaram a Lini e a gente falou, cara, vamos fazer nós também. Vamos ver se rola. E aí eu teve a possibilidade e pra ele foi a melhor notícia do ano. E pra nós também, né? Pra mim, particularmente, eu sempre achei muito legal. É uma coisa diferente do que interpretava, que é atuar. Mas é muito prazeroso. Quero muito ter outras oportunidades de fazer. Já emendando, então, no que você falou, o personagem você tem vontade de dublar. Eu adoro os vilões, né? Eu tenho uma certa... Você faz muitos vilões. Eu adoro fazer vilões. É muito mais divertido, gente. Você não tem noção. Então... Quando é muito legal, eu adoro fazer vilões. Desde cada um com o seu gosto, entendeu? Então, eu adoro fazer vilões. Eu não tenho um específico com o que eu queria dublar. Mas tudo que sai é do comum e do padrão, eu gosto, sabe? Legal. E você, pequeno, que personagem você tem vontade de dublar? Já que eu acho que você já gostou do negócio, né? Não gostei, assinei. Eu gostei de dublar porque eu dublei. Preparei uma música exata pra essa cara. Foi a cara de sem graça. Fiquei, hein? Foi em 17. Foi muito figura. Ele, o que? Você não sabe de nada. Esse aqui, olha, vem de encomenda. Ele é tão legal, ele é tão gente boa. Ele é tão lindo, vem nesse momento. Ontem a gente assistiu o filme, né? Que a gente foi assistir pra ver como ficou. E foi muito especial ver ele se ouvindo. Vendo como tinha ficado. Porque é desafiador. Dublar não é uma coisa fácil. E aí, lá no dia do estúdio, ele tava super comprometido. Mas também ansioso. Enfim. Todas as coisas, né? Uma coisa nova que ele nunca tinha feito. E ontem, tá ali do ladinho dele. Vendo como tinha ficado. E vendo ele se emocionando. Sentindo orgulho do que tinha feito. Foi muito especial, né amor? Você postou recentemente esse vídeo que eu assisti. Sobre os bastidores da dublagem. Como foi esse clima dentro do estúdio? Porque vocês estavam juntos. O Wendel tava lindo também. Como foi esse clima pra vocês? Olha, o primeiro que o Wendel é um querido, né? A irmã dele também. A tia, como é que é? Tia Lu? Tia U? Tia U? Tia U. Tia U. Eles são muito fofos. Eles são muito legais. Eles são muito acolhedores. Então o estúdio é muito caseiro, assim, né? Ele é grande, mas ele tem essa atmosfera de casa. Então a gente ficou muito em casa. Já tava em família e ficamos num lugar muito acolhedor. E a experiência foi maravilhosa, assim. Porque ver o Antônio desabrochando naquele lugar, que era uma coisa que ele queria muito. E ele conquistando e tendo as dificuldades, mas... E transpondo isso. Foi muito legal. Foi muito bonito de ver. Eu lembro de uma piada da tia U. O que a tia U falou pra você? Você sabe que no final do filme, todo mundo lá tia U, né? Ah, essa foi uma piada. Aí a tia U falou assim... Ah, esqueci. Você tá comendo o tempo da nossa amiga. Quem é a dona da Patrulha Canina? Todo mundo. Ahu! Ahu! Muito bom. Vocês agora têm um ponto em comum. Vocês dublaram o mesmo filme. Qual a próxima missão juntos que vocês querem fazer? Talvez uma música juntos? Eu sei que vocês cantam. Talvez, sei lá, um filme. O que você quer fazer junto com seus pais? Dublar mais um filme? Dublar mais um filme. Dublar mais um filme? Vamos dublar mais? Vamos dublar mais filme. Vamos dublar mais filme. Vamos dublar mais um filme. Lá mesmo, mas a gente vai... Ó, tamo de olho? Tamo de olho? Se liga na nossa. Mas a gente vai lançar a música assim, a gente tem essa vontade. Ele gosta muito de cantar, ele é muito musical, né? E aí temos esse desejo de lançar uma coisa juntos, de uma forma lúdica também, né? Bonitinha. Uma música pro coração. E uma última pergunta agora. Aline, a Liberty já tava no filme e quando ela entrou na Patrulha Canina, no primeiro filme, já foi uma coisa nova, mas agora você já é veterana. E tem uma hora que a Liberty fala assim, olha, eu não sirvo pra ser babá de guioche. Como que agora você receber esses novos dubladores nesse filme? É isso. Ela já é veterana. E a Liberty, ela tem isso. Ela é super escrevetada, ela é super empoderada. Ao mesmo tempo, como eles trabalham coletivamente, ela entende, por exemplo, ela ficou ali com os patrulheiros mirins, ela ficou responsável por isso. E ela fala, eu não sou babá, eu não dou certo pra ser babá, mas ela entende que aquilo também faz parte, que aquilo também é uma missão. Então, dá aquela vez. Coloca os bichinhos pra trabalhar, né, filhão? Vai, Toti, vai, sobe. E é isso, assim, eu acho que o Patrulha Canina já tem, né? Faz parte da nossa memória afetiva. A gente viu o Antônio crescer com o Patrulha Canina. Quem tem criança em casa, tem Patrulha Canina. É um fenômeno, né? E esses filmes, o primeiro é maravilhoso e esse segundo é incrível, porque chega com uma mensagem muito linda, né, desse poder que eles recebem ali, né, do meteoro, mas também ao mesmo tempo de se empoderar. A Sky vem com uma história linda, a gente entende. Você assistiu o filme? Assisti, hein? É muito lindo, não é? Emocionante. Muito lindo. Ela ali passando e se entendendo, entendendo que do jeitinho que ela é, ela é muito poderosa. Então, o filme é lindo, é aventureiro, é tudo o que a gente já espera da Patrulha Canina e muito mais. Tenho uma dúvida. Claro. Os patrulhês unirinhos já entraram para a Patrulha Canina? Não sei. Ficaria questionando. Quem sabe? Isso nós vamos saber. Bom, gente, obrigada. E uma boa estreia para vocês. Obrigada, obrigada, meu amor. Foi um prazer. E aí, galera, o que vocês acharam? Foi muito fofa essa entrevista. Eu amei. Eles estavam super interagindo. Eles estavam muito felizes. Eu nem sabia que eu ia entrevistar o Antônio. Então, isso acabou mudando muita coisa. Mas ele é uma graça. E, de verdade, eu estava esperando ele, que ele aparecesse. Mas eu acho que ele não estava cansado. Ele estava querendo muito falar. E eu amei. Obrigada, Paramon. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. E eu espero uma próxima, né? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever. Dá o seu like no vídeo. Espero vocês no próximo. Um beijo. Tchau. Tchau.